Boa noite a todos. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Gilson Araújo Júnior, do Setor de Relações Internacionais do Santuário Arca de Acesano, Cristo Redentor, e estarei conduzindo este momento histórico em que vamos certificar os conselheiros do comitê que atuará junto ao G20. O Comitê Cristo G20 nasceu da constatação do reitor do nosso santuário, Padre Omar Raposo, de que, sendo o Cristo Redentor o símbolo de maior reconhecimento internacional do Brasil, temos que participar deste momento em que o nosso país assume a liderança do mais importante e representativo Fórum de Debates e Decisões do Mundo, o G20. Até chegarmos à formatação final deste comitê, tivemos um longo trabalho de prospecção de semelhanças e de objetivos comuns entre os diversos grupos de engajamento do G20 e do próprio Santuário Arca de Acesano, Cristo Redentor. Este G20, sobre a presidência brasileira, tem como principal característica o fato de ter um cunho social ainda não visto nos G20 anteriores. Tendo o nosso Santuário uma das ações mais profícuas do Brasil no âmbito social, nos sentimos muito confortáveis em participar, através deste comitê, nos grupos de engajamento com os quais nos identificamos. E nossa intenção é justamente divulgar nossos feitos e colocarmos nossas opiniões e sugestões nos documentos finais dos grupos de engajamento. O Comitê Cristo G20 é o mais importante instrumento da Igreja Católica no Rio de Janeiro a deixar a sua marca nos documentos finais do G20 Brasil. Convido para a leitura do documento de criação do comitê e, para a fala, o cardeal servista do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. Boa noite a todos e a todas. Uma alegria ter esse momento solene do lançamento do grupo de acompanhamento do G20 por parte da Arquidiocese, ao invés do Cristo Redentor, que é um evento que o Rio de Janeiro recebe, já está recebendo, aliás. E nós agradecemos muito ao Padre Omar, com toda a sua equipe, que disponibilizou justamente essa estrutura de poder estar acompanhando o G20 e oferecendo justamente a nossa reflexão. nós temos muito a redizer em relação aos vários temas que a gente debate, seja a questão do ambiente, a questão social, a questão também da pobreza, da necessidade de transformação desse mundo, enfim, vários aspectos que fazem parte das preocupações da Igreja, inclusive com vários documentos do Santo Padre, inclusive o Papa Francisco, com relação ao meio ambiente, com relação à fraternidade, e a questão também de uma dos povos também poderem se ajudar mutuamente. Creio que a equipe que foi nomeada, que vai ser lida daqui a pouquinho o decreto, realmente vai ajudar nessa reflexão e vai ser a nossa presença de igreja junto ao G20 aqui no Rio de Janeiro. Desejo aos que foram nomeados e que serão agora oficializados que possam fazer um belo trabalho de acompanhamento, de nos ajudar a pensar juntos e ajudar também o G20 a olhar alguns aspectos importantes também da nossa vida e também da sociedade mundial, que vai conversar e verificar aqui no Rio de Janeiro como poder fazer melhor para o mundo ser mais justo e mais humano. Muito obrigado e bom trabalho a todos. Peço então ao nosso reitor Padre Omar Raposo que faça a leitura do decreto de criação do Comitê Cripto G20. Decreto. Aos que este novo decreto vire em saudação, paz e bênção do Senhor. Fazemos saber que em virtude da missão da igreja de participar e atuar em defesa do bem comum em diferentes áreas sociais que atingem diretamente o povo de Deus e sendo de nosso interesse de pastor fortalecer os canais de diálogo com a sociedade civil e ser presença viva do evangelho nos espaços de debates e políticas públicas, a vermos por bem criar o Comitê Cristo G20 junto ao setor de coordenação de alianças institucionais do Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, como pelo presente decreto criamos. O Comitê Cristo G20, que será responsável por todas as atividades, eventos e interações com os grupos de trabalho, a trilha Sherpa, a trilha financeira, G20 social e outros relacionados à 19ª Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G20, que acontecerá na cidade do Rio de Janeiro em novembro de 2024. O Comitê Cristo G20 será composto por um chanceler e oito conselheiros a serem convidados pelo reitor e confirmados pelo arcebispo metropolitano. O Comitê Cristo G20 participará, enquanto representante executivo do Santuário, de eventos, fóruns, grupos de trabalho, reuniões organizadas pela sociedade civil, organismos internacionais, redes de cidade e demais esferas de governo nacionais e internacionais no âmbito do G20. O Comitê poderá valer-se de comissões compostas por representantes da sociedade civil e demais esferas de governo, sendo que a composição das comissões, sua abrangência temática, datas de reuniões e regulamento serão definidos em ato próprio homologado pelo arcebispo metropolitano. Projetos, atividades e eventos que recebam apoio do Santuário ou que venham recebê-lo no contexto de convênios ou editais não relacionados à participação do G20, poderão receber apoio complementar institucional e financeiro, passando a integrar uma das áreas de atuação do Comitê, com parecer favorável do reitor e aprovação do arcebispo metropolitano. Os departamentos do Santuário poderão apresentar ao Comitê sugestões e iniciativas que poderão desenvolver no âmbito de programas de trabalho de sua competência. O reitor poderá determinar, comunicado ao arcebispo, a execução direta pelo Comitê de Iniciativas que os departamentos internos do Cristo Redentor tenham originalmente considerado como inseridas em programas de trabalho de sua competência. O Comitê Cristo G20 é competente para, de ofício, prospectar, receber, incentivar e viabilizar iniciativas que julguem adequadas ao G20, sempre com aprovação e comunicado do arcebispo. As sugestões de iniciativas prospectadas e recebidas nos termos deste decreto serão analisadas pelo Comitê Cristo G20, que deverá avaliá-las segundo os seguintes critérios. Número 1. Adequação temática ao G20 e as prioridades da presidência brasileira do G20. Segundo. Viabilidade técnica e orçamentária. Terceiro. Abrangência social. Quarto. Relevância institucional. Tendo o Comitê Cristo G20 avaliado positivamente, a iniciativa recebida poderá recomendar ao reitor sua execução e seu cronograma de trabalho. Dado e passado em nossa cúria metropolitana aos 20 dias do mês de janeiro de 2024, sob nosso sinal e selo de nossa chancelaria. Orani João Cardeal Tempesta, arcebispo metropolitano de São Sebastião, do Rio de Janeiro. Muito obrigado, Padre Mar. Então, dando sequência, vou pedir, por gentileza, Padre Mar, você pode, por favor, fazer a entrega dos certificados. Então, vamos começar, então, por favor. Bom, primeiramente, o nosso presidente do comitê, o nosso Padre Mar Raposo. Pediria, então, vamos até lá, para a dona Aní fazer a entrega do certificado e do belo diploma, com o momento histórico aqui. E esse é o certificado. E o diploma encontra-se aí dentro. Para todos que estão presentes, o diploma é muito especial. Esse diploma é uma folha recolhida na Floresta da Tijuca, onde se insere o nosso Cristo Inetor. E essa folha é bordada à mão pela nossa artista plástica aqui presente, Isabela Curi Palheiros, e por isso que eu peço também uma salva de palmas. Ok. Continuando, então. Peço a sua gentileza. Chamamos aqui o, então, chanceler do comitê Cristo G20, o senhor Rodrigo Lovati. O senhor Rodrigo Lovati é superintendente do Shopping Leblon, do Grupo Alos, que nos dá a honra de ser o nosso chanceler. Certificado. Aqui, então, só para o conhecimento de todos, o trabalho da nossa... Tem que abrir? Tem que abrir para mostrar o trabalho da nossa artista Isabela Curi Palheiros. Certificado aqui, por favor. E também a... Fantástico. Se puder virar para todos verem, por favor. É lindo, hein? É um trabalho muito especial. É uma folha que depois, então, é guardada nessa caixa de acrílico para melhor conservação. Opa. O pé, o pé. Por favor. Não, não, está o... Ah, é esse, esse. Temos aqui, então, o comitê Cristo G20, com a imagem do logo do santuário, e o nome Rodrigo Lovati. Peço uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Obrigado. Sim, essa folha, mais uma vez, eu já mencionei, mas só para recordar, essa folha é retirada da Floresta Tijuca, onde temos o nosso Cristo Redentor. Peço a gentileza, então, do nosso chanceler para dar uma mensagem a todos nós, por favor. Padre. Bom, primeiro, eu falei que eu ia estar muito nervoso para não ler uma mensagem. Então, eu falei, vamos ler, não dá para gravar tudo. Mas, em primeiro lugar, nesse dia tão significativo, eu gostaria de lembrar e parabenizar todas as mulheres presentes que trabalham e contribuem empreendendo, fomentando a nossa economia e a nossa cidade. Parabéns para vocês. Nesse dia, a gente não podia deixar de fazer essa homenagem. manifesto a minha imensa honra em ser o chanceler do projeto Cristo G20. Essa responsabilidade que agora assumo é mais do que o compromisso, é um comprometimento com a discussão de ações e responsabilidades fundamentais que nos diz respeito ao meio ambiente, à economia e à sustentabilidade. Ao apoiar o Cristo Redentor e seus diversos projetos sociais, não apenas estamos contribuindo para iniciativas impactantes, mas também estamos nos unindo a uma causa que transcende fronteiras e promove um bem comum. A grandiosidade do Cristo G20 está justamente em sua capacidade de ser um fórum aberto para diálogos construtivos que buscam soluções concretas para desafios globais. É crucial destacar que o nosso compromisso não é apenas com o monumento, mas sim com os princípios e valores que ele representa. Estamos alinhados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, estabelecidos pela ONU, reconhecendo a importância de metas que vão desde a erradicação da pobreza, me desculpe, pessoal, estou meio nervoso, é uma responsabilidade muito grande, talvez a maior que eu já tenha recebido na minha carreira. Muito obrigado novamente, nosso reitor Padre Omar, obrigado, nosso arcebispo, Então, a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero na economia e até a promoção das ações pelo clima. Ao longo dessa jornada, meu comprometimento com o Cristo G20 será incansável, guiado pela convicção de que nossas discussões e ações terão um impacto positivo e duradouro. Estamos aqui para catalisar mudanças, para inspirar inovações e para forjar um futuro mais sustentável para as gerações vindouras. Agradeço a confiança depositada em mim e convido cada um de vocês a se unir a nós, de braços abertos, assim como o nosso Cristo, nessa jornada em prol de um mundo melhor. Muito obrigado, pessoal. Gostaria de lembrar a todos que nós estamos ao vivo na TV Alerje, com uma grande honra para nós aqui do Santuário. Dando sequência, então, à nossa cerimônia. Vamos chamar agora, por favor, o assessor jurídico do Comitê Cristo G20, o nosso advogado amigo Fábio Torres, para receber a diploma das mãos do nosso querido Padre Amar. Muito bem. Então, agora o conselho em si. Começamos com muita honra neste dia de hoje. No item Women 20, que é das mulheres, nesse Dia Internacional das Mulheres, convido a senhora Nina Silva, CEO do movimento Black Money, a receber os seus certificados. Maravilha. Maravilha. Muito bem. Dando sequência, então, no item Think 20, relativo aos Think Tanks, temos o reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, reverendíssimo Padre Anderson Pedroso. Muito bem. No item Civil 20, o nosso queridíssimo Sérgio Messerman, presidente do Jardim Botânico, que eu devo dizer que ontem fez uma belíssima recepção de inauguração do Museu do Jardim Botânico, que eu recomendo a todos dessa cidade conhecerem, que está espetacular. Sérgio Messerman, por favor, receba, então, nas mãos do nosso querido Padre Omar, seu certificado, na categoria Civil 20. Uma categoria que abrange muitas coisas, inclusive a parte da educação. Nosso padre Thiago também está com o interesse em conhecer, certo? Muito bem. Agora, no item Urban 20, o item Urbano, o nosso arquiteto de grande renome em todo o Brasil, e o urbanista senhor Miguel Pinto Guimarães. Receba o abraço. Miguel, obrigado, parabéns. Então, no item Youth 20 relativo à juventude, o senhor Henrique Sanchez Marques, designado pelo Vaticano para a difusão mundial da economia de Francisco. Muita responsabilidade que esse jovem rapaz brilhante tem e vai conduzir a categoria jovem do nosso comitê. Obrigado. 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 Muito bem. Temos que anunciar que, infelizmente, por motivos de viagem, não estão presentes nessa data, nessa cerimônia aqui hoje conosco, três outros conselheiros já fazendo parte do nosso comitê. seguintes conselheiros, perdão. No item Labor 20, relativo à parte de trabalho, a senhora Andrea B. Cruz. No item Business 20, a parte de negócio, o senhor Oscar Metzavar. E, por fim, no item Startup de novas empresas de tecnologia, o senhor Rafael de Albuquerque. Esses três já fazem parte do comitê, mas, neste momento, não puderam estar aqui conosco. Ok? Muito bem. Gostaria de agradecer a participação de todos os presentes, certo de que este é só o começo de um grande trabalho que teremos pela frente, e pedimos, então, a bênção do Dona Anir às atividades deste comitê. a bênção do Dona Anir também tem a sua folha. Tem a minha folha também? Sim, sim. Vai levar essa nossa folha para... Eu vou pedir a Josafá, a Patria Josafá, de qual árvore ela caiu. Ah, pois é, ele vai gratificar, com certeza. De qual árvore ela caiu, só foi pegar, aquelas que estão no chão, não é claro, não é? Sim, claro, claro. Muito bem, agradecemos, agradeço de coração os que aceitaram o convite, desejam um bom trabalho para todos, uma boa missão nesse ano em que nós temos aqui no Rio de Janeiro G20, e que, em nome do Cristo Redentor, da Igreja, acompanharão as diversas etapas, as diversas situações desse momento importante para o mundo e também para a nossa cidade. Pedimos a Deus que abençoe a todos que acolheram o convite, abençoe esse comitê, esse comitê gestor, que é a nossa Arquidiocese, através do Redentor, agora foi nomeado e foi instituído. Pedimos que continuem abençoando para que, como o Papa Francisco, preocupado com as várias situações do mundo, também nós possamos fazer justo essa necessidade da Igreja presente na sociedade, Igreja presente junto no diálogo com a sociedade civil, para que façamos cada vez melhor esse nosso mundo. Que Deus abençoe e guarde a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Dona Ani. Por gentileza, então. Muito bem. Não tem nomeação, não, né? Não, não tem, não. Não tem, não. Uma salva de palmas para o Dona Ani. E, sendo assim, encerro a minha fala, então, desejando um bom jantar a todos. Uma ótima noite. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.